Seguidores, se todo mundo bem, deixe um like, se inscreve aqui no canal A gente tem sempre um vídeo por aqui, hoje é que a gente vai se reconectando aqui em Brasília Nossa DJ pesada, dando um PC ao vivo aqui hoje comigo, para não ser meus cabelos E hoje a gente está fazendo parte, vamos começar a campanha como? O MNC vai girar, para candidato a deputada do espiritual É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é verdade, é verdade, é verídico, é verdade, é sim Então, já vim aqui pedir o seu botão, se você mora em Brasília, se não mora pode transferir o seu título para Brasília também Entendeu? Para poder voltar ali, e se você ainda é, como eu falava? Não tirou o seu título de eleitor, então vai lá e tira aí Vai lá e tira, se você tiver menos de 16 anos, não, mais de 16 anos Se você ainda não tiver tirado o seu título de eleitor, já tira o seu título de eleitor E vote, se você é maroto que está, pode transferir para Brasília e vai votar em mídia, fica à vontade Lembrando que a gente tem sempre vídeo aqui no canal, todos os dias E nós estamos só iniciando a campanha, não é isso mesmo? Sim, sim Não, vote no bandido, vote na MC bandida A bandida do bem, do amor, as pessoas falam assim Gente, por que a bandida chama bandida, sendo que ela nem é bandida Ela falou só porque eu roubo o coração dos homens Não era mais difícil Enfim, gente, agora o papo é sério E eu sou pré-candidata, né, a... A gente está numa... Como fala, né... Numa reunião, né O Estado está tendo a prescrição de todos os candidatos Os pré-candidatos A deputadas federais, distritais aqui do Sul Federal E eu fui convidada, né, pelo partido da banda Mas eu vou poder participar desse momento Então, eu já vim aqui para avisar para você Se em outubro tem eleições Onde a gente vai dar Está tendo de tudo para quem quer Diz aqui para mim o que você gostaria de projetar de lei O que você acha que vai mudar, o que você acha que não vai E tudo mais A gente não fala assim Gente, não acredito que ela vai ser candidata Sim, gente, tem que mudar, né Não dá para falar a mesma coisa o tempo todo Está muito difícil as coisas, né, agora É isso aí Então, para a gente poder ter menos impostos Para a gente poder melhorar as coisas Pelo menos aqui no Instituto Federal Forte na batida É isso Nem sei se posso pedir volta agora, mas já estou avisando Mas se não puder pedir volta, a gente desculpa Enfim, não se gostaria de deixar o like no vídeo Se inscreve no canal, que a gente tem sempre vídeos por aí Lembrando que meus vídeos não são só falando de política Claro Não teram políticas, mas é só um tema, né Que a gente fala de muitas outras coisas aqui E em breve também vai ter visto o Na Cama com a Bandira Meu quadro novo, tá certo? De entrevista com todas as pessoas Meu podcast, tá certo? Já se inscreve aqui Que a gente tem sempre no vídeo Um beijão, mais um beijo que é bom Valeu, tamo junto Um abraço Para vocês, um beijão Tchau